E aí galera, beleza? Como é que tá aí? Tudo bom? Quem tá na live, dá um oi, dá um alô Tudo certinho aí? Tudo bom? Tudo bom? É... Como é que tá essa força aí? Tudo certinho? Tudo bom com vocês? O Juan Carlos, o Washington, o Christian Beleza? Vamos tomar na galera aí pra gente começar a aula Estamos aí... Começando assunto novo hoje Vamos começar a trabalhar com vetores hoje, tá? Hoje é o dia da gente fazer a introdução desse assunto Vamos fazer uns exercícios, tá certo? E aí na próxima... Na próxima aula A gente dá continuidade A gente tem, na verdade, aqui Depois de hoje Mais quatro aulas Praticamente três aulas, na verdade E chegamos aí ao final Do semestre Bom dia aí pro Renato também Que tá chegando agora Vamos dar alguns minutinhos aí pra turma chegar, né? Dá uns minutinhos aí pra turma chegar E aí a gente começa Na sua brincadeira Beleza? 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 E aí vocês viram as notas Como é que vocês foram nas provas? Estão lá as notas já, né? Como é que vocês foram aí nas provas? Todo mundo feliz com as notas? As notas que estão no sistema Já são notas com... Com... Ponto, viu? Todas as notas já tem ponto Já tem um ponto a mais lá Foi um ponto que o professor deu pra vocês Então a gente vai discutir também Trabalho hoje Pra gente complementar A brincadeira aí Dos pontos de vocês Tá certo? E a gente também vai falar sobre Tá lá no sistema já, viu? Vamos falar também sobre... Eita Deixa eu pegar aqui o... Espera aí, rapidinho Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Ah, o site tá ruim, né? Entendi Bom dia, Lucas Mas eu vou passar um trabalho pra vocês Já já, tá certo? E aí vocês vão poder Dar uma melhorada aí na brincadeira Tá certo? Beleza, então deixa eu dar mais três minutos Tá certo, pessoal? Mais três minutos aí Eu consigo liberar pra vocês aí Consegui começar a aula Pra deixar um pessoal chegando aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou logo começar a falar do trabalho, das notas e do trabalho e tal As notas que vocês estão publicadas lá no portal, tá certo? As notas foram razoáveis, a média da turma parece que ficou em 7, se eu não estou enganado Deixa eu olhar aqui de novo Foi, 7 a média da turma Significa que tem gente que ficou abaixo, tem gente que ficou acima Então pessoal, vou fazer um trabalho com vocês, tá certo? Estou disponibilizando esse trabalho lá na sala do Classroom E o trabalho é o seguinte, vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Sobre a importância da lógica de programação na área de redes de computadores, certo? A importância da lógica de programação na área de redes de computadores Então, vocês vão abordar aplicações e exemplos Quais as aplicações e quais os exemplos que vocês podem dar De lógica de programação na área de redes de computadores Esse trabalho vai valer um ponto, tá? É um ponto a mais nessa nota Na nota da primeira prova E a entrega dele é até o dia 7, até 7 da semana que vem Tá bom? Então, é um ponto extra Que eu estou disponibilizando aí para vocês Para vocês fazerem esse trabalho E entregarem até o dia 7 da semana que vem A importância da programação Da lógica de programação Na área de redes de computadores Tá? Abordando aplicações e exemplos Onde eu vou aplicar E um exemplo de aplicação Beleza? Então, eu espero até o dia 7 Para vocês me entregarem isso Para que vocês possam aí Ter direito a esse ponto E está na primeira prova ainda Tá? Alguém tem alguma dúvida Em relação a esse trabalho Que eu estou falando aqui agora? Vou dar um tempinho aí Que é o tempo de chegar e voltar A informação Então, nesse tempinho aí É o tempo que vocês recebem Processam E me devolvem aí Se tem alguma dúvida Nessa questão aí de Do trabalho Valendo o ponto extra Certo? Assim Pronto Bom O segundo ponto Que eu quero abordar Com vocês hoje É o seguinte Foi lançado essa semana O Meeting Tá? O Meeting Ele foi lançado agora Se vocês forem lá No No Perfil Da Da Débora Né? No perfil da coordenadora de vocês Lá no Instagram Tem uma Tem uma postagem Que fala especificamente Sobre o Meeting Que está explicando Como é que ele vai funcionar Esse semestre O Meeting Vai ser o Meeting Remoto Vai ser online E vai ser realizado aí Através da sala digital Tá? Então É Dá uma olhada lá no Dá uma olhada lá no No perfil da Débora Tá certo? É importante que vocês Participem do Meeting Tanto por uma questão Tanto por uma questão De que vocês Obviamente Vão ter acesso Aí A uma palestra interessante Esse ano Quem está responsável Pelo Meeting Vai ser o Adilson Tá? É Mas aí Pode ter a participação De outros professores Eu mesmo posso participar Ou Baldé Ou algum outro professor Do curso Pode fazer uma participação Especial aí No Meeting De vocês E o detalhe importante Interessante Do Meeting É que você Pode escolher Uma disciplina Uma disciplina Para Como é que se diz Dar um ponto extra Então você chega lá Escolhe uma disciplina Faz um relatório do Meeting E com essa disciplina Você chega lá e diz Olha Eu vou Adicionar aqui Um ponto extra Para a disciplina Por exemplo De lógica Ou para outra disciplina Você escolhe Com a disciplina Que você quer Adicionar um ponto extra E Entrega o relatório Entrega o relatório A profissionaliza o relatório E atribui esse ponto extra Na segunda prova Tá certo? Então gente É uma oportunidade aí Tanto de ver Uma palestra legal De interagir De ter É É Horas né De atividades acadêmicas Porque Uma das coisas Que o pessoal Mais tem problemas No final do curso É hora de atividade acadêmica Porque o pessoal Vai deixando isso Para depois Deixando isso Para depois Aí chega no último semestre Que ela está devendo Um milhão de horas De atividade acadêmica Então vocês têm aí Uma oportunidade De ter horas De atividade acadêmica Já cadastradas No 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 histórico De vocês É E obviamente Ter as horas De atividade acadêmica Ter as As palestras E ter o ponto extra E esse ano Esse semestre Na verdade Geralmente Vocês são do primeiro período Ainda não participaram De nenhum meeting Mas os meetings Em geral Eles são É No auditório Da Unibra Tem taxa E tudo mais Esse ano Não tem Ok É Então beleza Você escolhe Esse ano A participação Do meeting Ela é Sem taxa Ok Então tem mais uma 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 vantagem Aí para vocês Participarem Por isso que eu estou Convidando todo mundo Né Quase convocando Né Estou convidando Quase convocando Para que vocês Possam fazer as inscrições Aí no meeting É Eu acho que já está Na sala digital Tá Deixa eu ver aqui As inscrições Terão início Na quarta Então já está Na sala digital Ok Então eu estou lendo Aqui a postagem Da Débora Ok A postagem Que ela fez Lá no Instagram Tá certo Então Os meetings Remotos Unibra Serão transmitidos Ao vivo Na plataforma Sala digital As inscrições Terão início Na quarta Dia 29 29 do 4 E através Da sala digital Os alunos Deverão se inscrever Na disciplina Que desejam Submeter O relatório Tá Para cada aluno Será concedida Uma carga horária De 10 horas complementares Então vocês vão ter 10 horas de atividade complementar É uma excelente Quantidade de horas Para vocês A carga horária complementar Será computada Quando o aluno estiver Se o aluno estiver online Durante todo o evento Então Você precisa estar online Durante o evento Para Poder computar A sua hora Christian Já já eu falo da prova Eu estou só terminando A questão Do meeting O aluno Poderá participar Apenas de um evento E o certificado Estará disponível 15 dias Após a realização Do evento No site Eventos.gruponibra.com Isso aqui está lá No Instagram Da Débora Então pode acessar lá Vocês tem o Instagram Da coordenadora Acessa lá Que tem a informação Então tem vários meetings Mas o meeting de redes É Gestão ágil De projetos Em redes De computadores Vai ser dia 7 de maio Então vai ser dia 7 de maio Inclusive na próxima quinta-feira Mas aí o meeting Começa às 11 E já tenho terminado a aula Então tem o meeting pela manhã E tem o meeting pela noite Certo? De manhã vai ser às 11 E de noite vai ser às 19h30 Tá? Então são dois meetings Que vocês vão ter aí E vocês podem fazer A inscrição já Está aberta Se tiver alguma Alguma disciplina Que não entregou a nota ainda E vocês querem esperar Para fazer Esse cadastro Quando souber As notas De todas as disciplinas Para vocês terem uma ideia De como é que vai ser O seu O seu O seu ponto Para que disciplina Você vai escolher Então Você pode esperar Um pouquinho E fazer a sua A sua inscrição Na segunda-feira Também pode ser Não tem problema O importante É que vocês participem Lembrem Tem a palestra Que é legal Tem a hora De atividade acadêmica Que é interessantíssimo Tem o ponto extra Tá certo? Que vocês vão estar aí Vão ter disponibilidade Para trabalhar Tá certo? E tem também Obviamente A questão de você Não ter que pagar Tá certo? Então Essas são várias Das possibilidades Que vocês têm Para Conseguir aí Fazer com que O meeting Seja um sucesso De participação Principalmente Tá bom? Com relação Às provas Tá? As provas É o seguinte Gente A gente deve Seguir O calendário Acadêmico Tá? O calendário Acadêmico Da gente As provas Elas começam Se eu não estou Enganado Dia 8 de junho 8 de junho Começam as provas Tá? E aí a gente tem De 8 de junho Para frente São os dias de prova Que a gente tem Que realizar Tá certo? Esse é o calendário Acadêmico Que a gente tem Para seguir Aí nos próximos dias A nossa O nosso dia a dia Aqui Vai ser o seguinte Nós temos 4 dias de aula São 4 dias de aula Que a gente vai ter Mais Um dia de revisão E aí Nós encerramos Essa segunda unidade Para a gente poder Ir para a prova Tá bom? Então Essa é a nossa A nossa Agenda Para os próximos dias Então Respondei a prova Falei aí Do meeting Tá? Espero que todos Estejam aí Dispostos e disponíveis Para assistir as aulas Do meeting Vale a pena Realmente A gente estar Trabalhando com É Tá Interagindo aí Acessando o meeting Para poder Trabalhar Tá bom? Bom É Vou começar aqui O assunto Tá certo? O assunto Da nossa unidade 2 É vetores E matrizes Então eu começo Primeiro com vetores Tá certo? Então O vetor Na verdade Ela é uma variável É um tipo de variável Que É Que está Que é uma variável Que é composta Por vários pedacinhos Tá? Então imagine o seguinte Lá no nosso Exemplo da prova Eu vou sempre puxar Esse exemplo da prova Porque esse exemplo da prova O da pizzaria Eu vou evoluir 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 Para a gente chegar No final do semestre Com um exemplo bem completo Que é o exemplo Da pizzaria Então imagine a questão das mesas Tá certo? Então Você tem Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Na verdade Você não precisava botar Mesa 1 2 3 4 5 Você só precisava botar Mesa Tá certo? E essa mesa Ela teria várias caixinhas Para cada caixinha Seria uma mesa diferente Na primeira caixinha Seria mesa 1 Na segunda caixinha Seria mesa 2 Na terceira caixinha Seria mesa 3 Então você faria Essa Essa Coisa aqui Tá certo? Da mesa Você faria ela Mais ou menos assim Cadê? Aí tá aqui Cadê aqui? Acho que eu quero F6 Muito bem 3 Então você teria Uma caixinha assim Tá? Onde Cada pedaço Da caixinha Na posição 1 Ficaria A conta da mesa 1 Na posição 2 Ficaria A conta da mesa 2 Na posição 3 Ficaria A conta da mesa 3 E assim sucessivamente Tá? Então Você iria fazer Com que As contas Das mesas Elas ficassem Encaixadas em cada Uma dessas Caixinhas Essa é a ideia Do vetor Aí você tem Aquele elemento Que é Multidimensional Tá certo? E que em cada lugar Você vai ter Algum tipo de informação Tá? E como é que você Define o vetor? O vetor você define Como ele está aqui Então eu vou dizer Que uma variável I Ok? Ela é uma variável Do tipo Vetor Com tamanho Tem um x Tá certo? E esse vetor É um vetor De que? De tipos inteiros Então eu digo Que esse vetor É um vetor inteiro Tá? Se o vetor Fosse um vetor real Vetor real Então em geral Você vai fazer isso O valor inicial O nome da variável Tá certo? Tá aqui A variável é um vetor Com um valor inicial E um valor final E essa variável É de um tipo Tá? Então inteiro Real Caractere Enfim Lógico A variável é um vetor De um tipo Então gente Aqui ó Eu tenho um vetor Né? Com essa Essa ideia De caixinha Que a gente Tá tentando usar aqui E dentro dessa caixinha Eu tenho vários valores Tá certo? Como é que são os valores aqui? Então na posição 1 Eu tenho o valor 3 Na posição 2 Eu tenho o valor 4 Então aqui A atribuição Do valor do vetor Ela é feita assim ó Então você pega O vetor Tá? Coloca dentro do cochete A posição que ele tá E ele vai ser atribuído Aí um valor qualquer Tá? Lembrando que essa atribuição Que tá aqui Esse formato É um formato Que não é de É... Portugal Tá? Eu vou ajustar Pra que isso aqui Fique com o formato De Portugal mesmo Então na posição 1 Eu tenho o valor 3 Na posição 2 Eu tenho o valor 4 Na posição 4 Eu tenho o valor 0 Tá? Então Essa conta aqui ó E na posição 4 Vezes 5 E na posição 4 É 0 0 vezes 5 Dá 0 Então o valor Dessa minha continha aqui Vai ser 0 Certo? Então aqui Eu vou ter o valor 0 Nessa minha continha Da gente Tá certo? Então é assim Que você Meio que Entende ou descobre Como é que funciona Um vetor Eu vou fazer um exercício Aqui agora Tá? Pra gente Ver como é que funciona Esse danado Tá certo? E fazer aí Algum exemplo Alguma coisa diferenciada Então vamos lá Deixa eu abrir aqui O meu O meu Visual G Cadê o Windows? Tá aqui Ok Deixa eu aumentar aqui O zoom Dessa página Pra vocês visualizarem melhor Aqui Vou botar pra cima Um pouquinho Isso Humberto Vem pra cá Pronto Agora vamos fazer Nosso É Nosso exemplo Do jeito que Tá colocando aqui Tá? Então vamos lá Deixa eu selecionar aqui Pra ficar mais fácil A minha vida Deixa eu ver se a seleção Saiu certinha Deixa eu só abrir uma coisa aqui Pra ver se a seleção Tá certinha Tá? Rapidão Tá Tá bonitinho aqui Então vamos lá Vamos pra cá Aqui eu tenho que ajustar Esse detalhezinho Pronto Então gente Eu tenho um algoritmo Certo? Chamado vetor teste E esse meu vetor Tem um vetor chamado AR Tá certo? Que é um vetor Que eu estou usando Aí pra Nomear Nomear Uma informação Um valor que eu estou usando Pra nomear o meu vetor Tá? E esse vetor É um vetor De 1 até 5 De números inteiros Então o meu vetor Ele é definido A partir dessa Informação Eu tenho duas variáveis Aqui ainda Eu tenho uma variável Chamada I E uma variável Chamada Soma Que são variáveis Que eu vou usar aqui Para É Fazer um procedimento Qualquer que tem aqui No meu Programinha Tá certo? Então eu vou pegar aqui O meu programa Vou Preencher o restante Dele aqui Beleza Então aqui é o seguinte Vamos lá Eu iniciei uma variável Chamada Soma Essa variável Eu iniciei com o valor 0 Tá? Normalmente Você não precisaria Nem iniciar essa variável Porque a variável No Portugal Ela já inicia Com o valor 0 Mas tudo bem É uma questão aí De Cuidado Então a pessoa teve Cuidado aí Na hora de fazer Vamos lá Aí eu começo Com um para Para Uma variável I Variando de 1 Até 5 Porque eu quero ler Todos os elementos Do meu vetor Escreva Eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem botar Escreva Vou botar escreva Aqui Aqui Vim pra cá Dá dois pontos Dá um espaço Assim Pronto Então eu vou dar Um Escreva Digite o número Tá? E eu posso até fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Vou fazer uma brincadeira diferente aqui Digite o número O número Cadê o número? Que ficará Que ficará Que ficará Eita Não, peraí Ficará Na posição I Pronto I Pronto Aí aqui Eu vou fazer isso aqui Plim Pronto Então digite o número Que ficará na posição I Na posição I Do meu vetor E aí eu vou ler Esse número Tá? Lido esse número O número O número vai ser lido como Eu vou pegar o meu vetor E ler a posição Que o I vai indicar Então o I vai ter na posição 1 Depois o I vai ter na posição 2 Depois o I vai ter na posição 3 Até 5 O algoritmo lá Pede pra fazer a soma Tá certo? Então eu faço a soma De todos os elementos A soma É a soma Mais o número Que eu fui lido E assim ele termina O meu Algoritmo Inicial Pra gente fazer esse teste De como é que funciona Essa minha É Essa estrutura Utilizando vetores Tá certo? Muito bem Bom Vamos rodar Vamos ver Como é que ele funciona aqui Olha só Que legal Aí ele coloca aqui pra mim Digita o número Que fica na posição 1 Então na posição 1 E olha as variáveis aqui Vocês estão vendo as variáveis? Não Olha só AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 Todas as variáveis Tá certo? Da minha Do meu Do meu vetor Estão aí levantadas Devidamente Indicadas Para que eu possa Ir preenchendo A variável I também Está com o valor 1 Porque ela já está aqui Nesse para E eu vou colocar um número qualquer aqui 6 Por exemplo Aí ele agora O I está na posição O I Pede 2 E agora Vou para a posição AR2 Vou botar outro valor aqui 1 Aí ele pede mais um valor Vou botar 7 Mais outro valor 9 E mais um valor Para terminar Vou botar 5 aqui Para fechar 5 não Vou botar Como a soma Está 23 Vou botar 2 Certo? Porque aí A divisão Vai dar exata Então 25 É a soma Dos números Que eu digitei Tá? 25 por 5 É 5 O resultado Da minha divisão E está aí O meu trabalhinho Com vetores E eu fui Coletando Beleza? É relativamente Simples Não tem muita Mágica Tá? Mas a gente vai Adiantar Ou vamos Vamos Fazer mais Exemplos Mais exemplos Desse negócio Para que vocês Tenham aí Maior Facilidade De operação Com vetores Tá certo? Muito bem Deixa eu Voltar aqui Não era isso Que eu queria fazer Era isso aqui Pronto Deixa eu Reduzir aqui Tá grande Pronto Agora gente É Eita Agora Certinho Vem para cá Humberto Beleza Vem para cá Um pouquinho Tá de boa Vamos andar Aqui Então pessoal Um outro Exemplo Que eu estou Colocando aqui Que tem No nosso Material É o seguinte Escreva um programa Que leia 5 elementos Tá? Armazene Numa variável A E depois Imprima Esses Elementos Tá certo? Então Eu vou ler Esses 5 elementos E depois Imprimir Fácil aqui Vamos lá Voltar para o nosso Para o nosso Algoritmo Tá certo? Deixa eu Reposicionar aqui A brincadeira Agora vai ser Mais rápido Então Então está aqui O meu Algoritmo Tá? Eu já tenho Um algoritmo Que lê 5 elementos Esse algoritmo Já está aí Lendo Esses 5 elementos Já está pronto Para isso Tá certo? Eu não vou Precisar Nesse caso Da soma Soma Eu não preciso Não terei A soma Nesse caso Aqui Tá? Não terei Também Aqui Esse cálculo De soma E nem Esse escreva Também Tá? Bom Eu já leio Os números Já está aqui A leitura Dos números Tá certo? E para fazer Agora A impressão Desses números Eu vou lá Para E De 1 Até 5 Faça Vou botar O meu Fim Para Logo Aqui Para Não esquecer Do danado E vou Simples Dar um Escreva Aqui Eu vou usar Um escreval Mesmo E eu vou Colocar O elemento 1 Não O elemento I Na verdade O elemento I É E aí Eu vou Colocar Agora Aqui O elemento A R I Fechei Tá pronto Eu vou botar A R Aqui Maiúsculo Não precisa Tá? Não precisa Lembra Que o nosso Portugal Ele não É case Sensitive Você pode Chegar Aí Colocar Maiúsculo Ou minúsculo Não vai fazer A menor Diferença Tá certo? Não vai fazer A menor Diferença Então você pode Botar ele Do jeito Que você Quiser Mas Só por Uma questão De manter O padrão A variável A R Ela vem sendo Colocada Com o nome Maiúsculo Então só Para você Manter o padrão Eu preferi Deixar Também Maiúsculo Mas Não é De forma Alguma Obrigatória A manutenção Dessa Variável Como maiúsculo Tá certo? Muito bem Plim Ok Vamos lá Vamos rodar O nosso algoritmo Tá certo? Vamos ver Como é que ele funciona Eu vou rodar ele agora Com F8 Tá certo? Para a gente ver Passo a passo Então vamos lá No F8 Definir o veitor Tá aqui Definido Definir a variável inteira A variável I Que é a variável de contagem Eu tô usando o I Aqui Porque lá no nosso No nosso Slide Tá I Ok? Mas eu poderia usar Contador Eu prefiro na verdade Usar A palavra contador Para dizer que aquele cara É um contador Mas tudo bem Vou acompanhar O redator Nesse caso Beleza? Então vamos lá I É 0 Mas quando eu entrar Nessa linha agora I vai ser 1 Então I vai ser 1 Ele pede Para eu escrever O número Que fica na posição 1 Então o número Que fica na posição 1 Vai ser 8 Beleza? Então tá lá O 8 Armazenou a informação Ele volta Agora o I Vai ser 2 Digite o número Da posição 2 Eu vou digitar O número Da posição 2 4 Beleza? Digite agora Na posição 3 Posição 3 Vai ser 1 Digite na posição 4 Posição 4 Vai ser 7 Digite agora Na posição 5 Posição 5 Vai ser 2 Pronto Beleza? Terminou o para Ele encerra A brincadeira aqui E aí a gente segue agora Para a impressão Aí ele agora Vai imprimir Então o elemento 1 É 8 Beleza? O elemento 2 É 4 O elemento 3 É 1 O elemento 4 É 7 O elemento 5 É 2 E a gente terminou O nosso algoritmo Show? Então é É um início ainda A gente tá Nos passinhos Bem mais Bem lentos Mas Acho que já tá dando Para entender Mais ou menos Como é que funciona Aí A estrutura Dos vetores Para que vocês Possam Fazer esse acompanhamento Tá bom? Ok Vamos voltar Para o nosso Nosso slide Aqui Voltando aqui Para o nosso slide Só um detalhe Importante aqui No slide Tá certo Gente Eu só percebi Depois que eu terminei Não ajustei ainda Esse danado Que é o seguinte Aqui no slide Tem um exemplo A resolução Desse exemplo Tá? E essa resolução Desse exemplo Ela tá aí também Faltando alguma coisa Então aqui Tá faltando Um fim para Aqui Eu tenho um para Que começa aqui Mas tá faltando O meu fim para Tem que botar um fim para Aqui Se o negócio não funciona Tá? Aqui também Tem um para Para começar aqui E tá faltando Um fim para Aqui Pra que a coisa Possa Funcionar Do jeito Que a gente precisa Então Quando vocês Forem Executar Esse algoritmo É importante Vocês lembrarem Desses pequenos detalhes Nas provas Muitos de vocês Esqueceram Esses detalhes Né? E isso pode ter Gerado Algumas Alguns Alguns Meios pontos Né? Foi pouca coisa Eu fui muito Muito bonzinho Na correção da prova Tá? É... Fui muito bonzinho Na correção da prova Então Vocês provavelmente Não perderam o ponto Por causa disso Beleza? Bom Agora é o seguinte Vamos andar aqui Esse exercício Ele pede agora Para que você Faça um programa Para ler 100 elementos Numéricos Certo? E verificar Se existem Elementos Iguais a 30 Beleza? Ok Então Vamos voltar Lá Para o nosso Algoritmo Vamos ver Como é que a gente Faz esse troço Eu vou mais uma vez Aproveitar Bastante coisa Do algoritmo Que já está lá Ok? Então Está aqui Vou aproveitar Bastante coisa Desse algoritmo Deixa eu ampliar Aqui de novo Beleza Então Aproveitarei Uma série De pontos Aqui desse algoritmo Porque Obviamente É muito mais fácil Fazer com que A coisa já está Meio Meio encaminhada Né? Bom Eu não vou fazer Sem elementos Não vou fazer Sem elementos Até porque Sem elementos Ia ser um absurdo Né? Então Vamos fazer com 5 Para a gente testar Se com 5 funcionar Basta a gente Substituir 5 por 100 Que ele vai funcionar Com 100 também Tá? Então Eu vou digitar Os elementos aqui Mesma coisa Essa parte inicial Aqui está igual Não vou mudar nada E agora Eu vou para a parte final Que é essa parte aqui É Do Do algoritmo O que é que eu quero? Eu quero o seguinte Olha só Eu quero verificar Se O valor Que está armazenado Na posição I É igual A 30 Se for Você vai escrever Aqui já dá Já escreve O que a gente quer E aí Dá um Finci Por que O exercício Pede? O exercício Pede Para verificar Se existem Elementos E Escrever A posição Que ele está Armazenado Certo? Então Esse algoritmo Do jeito que está aqui Ele já escreve Que tem um valor Igual a 30 E já escreve Também a posição Que esse valor Está armazenado Tá? Então Já resolve A nossa vida Sem grandes dores De cabeça Então Ficou fácil Aí O nosso Algoritmo Né? Vamos rodar? Então Vou rodar ele aqui Posição 1 Eu vou botar logo 30 aqui Posição 2 5 Posição 3 9 Posição 4 Eu vou botar 30 De novo E posição 5 Eu vou botar 8 Vamos lá Olha aqui O elemento Na posição 1 É 30 E o elemento Na posição 4 É 30 Show de bola Fácil, né? Até agora Está a coisa mais fácil Da história do Brasil Sem grandes dores De cabeça Podemos aqui Trabalhar Bem Com relação A questão De vetores Tá certo? É... Muito bem Vou fazer o exercício 3 Aqui agora Que é o último exercício Do nosso Do nosso slide Tá certo? O último exemplo Aqui do nosso slide E assim que a gente Terminar o exercício 3 Tem os exercícios É... Práticos da gente, né? Que eu vou abrir O documento do Word Para a gente fazer Esses exercícios E aí a gente pode Partir depois Para fazer Para dar uma olhada No... No exemplo Da pizzaria Como eu falei Para vocês Eu quero evoluir Nesse exemplo Da pizzaria Para a gente ter aí É... Uma... Uma lista, né? De... De exercícios Bem legal E um exercício Mais complexo Para complementar Essa lista De exercícios Tá bom? Então vamos lá O que é que eu quero Aqui nesse exercício Final Eu quero preencher Uma variável composta M Certo? Com o valor 2 E depois escrever O seu conteúdo Então deixa eu ver É... Qual é a brincadeira aqui Tá? É só para preencher A variável com o valor 2 E depois escrever O seu conteúdo Relativamente fácil aqui Não tem muita mágica Para a gente fazer Então vamos lá Vou pegar a minha variável aqui Ele chamou de M lá Tá certo? Mas aqui eu vou usar A mesma variável AR Que a gente vem trabalhando Tá? Então Vamos lá A minha variável AR Vai ser a mesma Que a gente vem trabalhando Então É... Só que agora Eu não vou escrever nada Eu só vou preencher Então AR Vai receber 2 Simples assim Tá? Então todos os valores de AR AR na posição 1 2 3 4 5 Vão sempre receber 2 Vocês devem estar escutando aí O galo cantar, né? Então Agora Depois de preenchido Eu vou É... Escrever Os elementos, né? Escrever as posições Que AR tem Pra poder rodar o meu algoritmo Então esse algoritmo aqui É só rodar Então vou dar um F9 Plim E ele já roda pra gente Todos os elementos Na... No meu... É... No meu vetor AR Estão preenchidos Então AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 Todos eles com o meu valor AR Com o valor AR2 Tá? Gente Alguém tem alguma dúvida? Eu posso passar agora Pra fazer o exercício Lembrando que os exercícios São As atividades que depois Vocês vão ter que me entregar, né? Alguém tem alguma dúvida? Vou aguardar um minutinho aí Pra vocês Verem se surge Alguma dúvida E o Galo está danado Cantando hoje O Galo Aparentemente acordou agora Né? Bom Enquanto vocês estão verificando aí Se tem alguma dúvida Eu vou aqui abrir o documento do exercício O Libra Lógica Exercício 2 Exercício Tá aqui Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver Pronto Até agora está tranquilo, né? Então, beleza Certo? Quando eu pegar Quando eu pegar o exemplo lá da pinçaria Aí talvez a coisa fique um pouquinho mais interessante Mas até agora realmente está fácil Ô Lucas Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou andar, certo? E aí a gente vai vendo aí os exemplos que a gente tem que ver Tá certo? E se tu não entender alguma parte Tu pode voltar, ok? Na aula gravada acho que fica mais fácil Para todo mundo, né? Eu não tenho que voltar a aula para todo mundo Só por causa de uma pessoa Eu vou andar um pouquinho Eu vou explicando os exemplos, os exercícios Tá certo? E aí você vai andando Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade Depois que eu fizer o primeiro, o segundo, o terceiro Aí a gente vai tentando explicar da melhor maneira possível Tá certo? Para a gente poder andar Sem necessidade de ficar faltando demais Tá bom? Então vamos fazer esse acordo aqui E aí a gente consegue caminhar com a aula Sem grandes dificuldades Bom, deixa eu abrir aqui agora Mostrar para vocês aqui o exercício O exercício É Até a linha do exercício Cadê? Tá aqui Muito bem Então gente, aqui no exercício da gente de vetores Tá? A gente começa com esse primeiro exemplo Dado um vetor com 10 valores inteiros Verifica a quantidade de números pares e de números ímpares Beleza Então eu tenho esse primeiro exemplo aqui Eu vou pegar um vetor de números inteiros E eu preciso verificar quantos deles são pares e quantos deles são ímpares Então vamos lá Vamos fazer o nosso programinha aqui Eu tinha feito um programa de até 5, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Vou botar até 8 Pronto E agora eu vou ter que voltar Deixa eu fazer um negócio aqui Ver se eu consigo Voltar aqui Para uma parte que ele leia Isso Tá lindo, velho Agora é Daqui pra frente eu ando Então eu vou botar 8 posições Vou digitar 8 números aqui Certo? E eu vou digitando aqui, ó Vamos lá Eu vou digitar na posição O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Digitei todos os números do meu vetor O meu vetor vai estar preenchido Depois que o meu vetor estiver preenchido O que é que eu vou fazer? Eu vou ler os elementos desse vetor E vou verificar se esse vetor Ele é par ou não Se o elemento que está no vetor É par ou não Bom dia aí para a Andresa Que está chegando agora Tá certo? Muito bem Vamos ver se ele é par ou não A gente já viu, né? Para verificação Se o elemento é par ou não A gente basta colocar aqui Eu vou fazer isso Se o resto da divisão Desse cara, né? Do elemento do vetor Por 2 É igual a 0 Aí você vai Eu vou precisar de dois contadores aqui, ó Então eu vou botar aqui Par E em par Que são os dois contadores Que eu vou precisar Se você Se o elemento for par Então eu vou botar aqui o par Recebe par mais 1 Certo? Eu estou contando o número de pares Ele é par? É, então conta mais 1 Ele é par? Conta mais 1 E assim vai Se não Ou seja Se ele não for par Obviamente A opção Tem que ser Deve ser ímpar Então eu vou somar Ímpar Mais 1 Beleza? Então vamos lá Eu estou pegando os elementos do vetor Girando de 1 em 1 Tá? E para cada elemento Eu vou verificar se esse elemento é par Ou não Se ele for par Eu conto mais 1 no par Se ele for ímpar Eu conto mais 1 no ímpar E está feito Agora eu posso escrever Dar um escreval É A quantidade De números pares É E aqui eu boto par Copiar Copiar aqui Vou colar E a quantidade De números Ímpares É ímpar Pronto E assim o nosso algoritmo Está fechado Tá certo? Muito bem Professor burro da desgraça Peraí Calma Ai Jesus Deixa eu voltar aqui Mostrar para vocês tudo Explicar tudo de novo Que eu expliquei já Porque o danado do professor Não está aparecendo o visualgênio Mas é assim mesmo Viu gente? O professor às vezes Dá um bug também Na cabeça do professor E ele faz essas Essas presepadas Tá certo? Calma na brincadeira Que vai dar tudo certo Já coloquei aí A tela certa Para vocês Para que vocês Possam ver Direitinho A tela Tá? Foi mal Então vamos lá Vamos às explicações Novamente Então aqui em cima Né? Eu tenho O para Eu tenho O meu vetor Que agora é um vetor De oito posições Tá certo? Aqui no exercício Ele está pedindo Dez Mas eu estou com preguiça De digitar dez Vou digitar oito Tá bom Então eu vou Escrever aqui E vou Coletar os meus oito valores Tá certo? Então está aqui Digite o número Que vai ficar na posição tal E leia Os oito valores Que ele vai estar E ele vai ler aqui Sucessivamente Os meus oito valores Para que eu possa Preencher os valores A minha Do meu vetor Do jeitinho que fica aqui Lido esses valores O que é que eu vou fazer? Eu vou ler de novo De um até oito Tá? E vou verificar Se O valor digitado Na posição um É par Como é que eu faço isso? Eu divido ele por dois Né? Veja o resto Né? O resto dele por dois Se o resto dele Dividido por dois Foi igual a zero Então o número é par Se o resto dele Dividido por dois For diferente de zero Ou seja For um Ele é ímpar Tá? Se ele for par A gente chega aqui E soma par Mais um E aí eu vou contando Quantos pares eu vou ter Quantos números pares Eu vou ter no final Se ele for ímpar Eu vou fazer a mesma coisa Então ímpar Mais um E aí no final A gente tem A quantidade de números ímpares Tá aqui E a quantidade de números pares Também Tá aqui Beleza? Então Tudo que eu expliquei Que vocês não estavam vendo Agora eu expliquei Que vocês vendo Tá tudo certinho aí Tá tudo devidamente Explicado Beleza? Muito bem Vamos rodar Essa brincadeira agora Vamos ver o resultado Pra saber Efetivamente Se o negócio Tá dando certo Então vamos lá Pronto Vamos lá F9 Então eu vou ler Oito números Sei lá Vou digitar aqui Então ele disse pra mim Que a quantidade de números pares É cinco E a quantidade de números ímpar É três Vamos lá Quem é quem aqui Par Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Tá certinho Cinco pares E três ímpares Tá show Tá perfeito aí A nossa O nosso algoritmo Exercício um Fechou aí Tá de boa Fechadinho Tranquilo Tá? Ok gente Dúvidas aqui Acho que não Tá simples por enquanto Não tem muitas Muitas coisas diferentes Né? Eu acho que tá simples por enquanto Então dá pra gente ir Andando aqui Na nossa Nos nossos exercícios Nos nossos exemplos Tá certo? Vamos ver qual é o próximo exercício O próximo exemplo aqui O próximo exemplo é o seguinte Dado um vetor com 10 elementos Preencha com valores aleatórios Imprima na tela os valores que ocupam as posições pares Ou seja 2, 4, 6, 8 Show Beleza Então vamos lá Eu tenho que imprimir na tela os valores pares Tranquilidade Vamos lá Na tela os valores pares Relativamente fácil né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Na verdade eu não preciso saber agora Se O valor do vetor é par Eu preciso saber se o meu contador é par Se meu contador for par Ele vai exibir pra mim Então isso aqui eu não vou precisar mais Isso aqui também não Isso aqui eu vou Fazer uma Uma cópia Beleza E aqui eu não vou precisar mais também Tchau Então se a posição do vetor Eu estou na posição 1 Aí agora eu estou na posição 2 Aí agora eu estou na posição 3 Se a posição do vetor for par Então Eu vou fazer o seguinte O valor Na posição I É Aí eu vou botar agora o meu A, R I Pronto Opa Pronto, beleza Então se eu estiver na posição par Ou seja, posição 2 Posição 4 Posição 6 Posição 8 Se eu estiver na posição par No número que se encaixa Nesse local par 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se eu estiver nessa posição par Então ele vai exibir O valor Par Aí do meu algoritmo Tá? Então Deixa eu fazer o seguinte aqui É Vamos rodar Então eu vou fazer de novo Um preenchimento aleatório 1 saiu em branco e tal Mas tudo bem, velho 1 saiu 0 A posição 4 saiu 0 Tá bom Fazer o que? Não tem problema A posição 6 saiu 0 também A posição 2 é o 5 E a posição 8 é o 7 Tá show Funciona Show de bola Pessoal É Esses algoritmos Eu vou até parar aqui Dois segundinhos Pra que vocês batam Um print screen desse Tá? Desse exercício Porque já é o exercício 2 Então eu dei um print screen Desse exercício 2 Porque depois vocês vão ter que me enviar Esses exercícios É Como Participação aí da aula Tá? Então eu dei um print screen Na tela aí Eu esqueci de dar o print screen No outro exercício Eu vou voltar Deixar do jeito que estava o outro Pra vocês também darem o print screen Na tela do outro Porque vocês vão ter que me mandar Esses exercícios É É Como Como atividade de aula Então eu vou dar alguns segundinhos aí Pra vocês poderem bater esse print screen Aguardar Tchan 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 Pra que vocês possam É Pegar essa informação aí E conseguir Gravar esse Esse danado aí Dá dois segundos Pra vocês Pra que vocês possam Fazer essa Essa gravação Tá? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pronto Eu vou voltar agora Para o O outro O outro algoritmo Pra vocês também poderem É Dar o print screen no outro Tá certo? Então eu lá vai Vou voltar aqui E desfazer o que eu fiz Pra gente chegar no algoritmo Um Tchan 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 Deixa eu ver aqui Pronto Cheguei aqui Na No algoritmo Um Bata um print screen aí Do algoritmo Um também É Aumentar a tela Tá Pera aí Eu vou aumentar a tela Aqui pra vocês Pronto Tá aí Acho que é o máximo Que eu posso colocar Nesse momento Pra não extrapolar O tamanho da tela Tá? Então Tá aí O tamanho da tela Do algoritmo Um O tamanho da tela Do algoritmo Um E aí eu volto Pro algoritmo Dois Pra vocês poderem Copiar O algoritmo Dois Com a tela Também grande Tá certo? Um Dois Três Um Dois Três Vamos lá Beleza Eu vou agora Voltar pro algoritmo Dois Pra que vocês Possam copiar Também com o Algoritmo Dois Vou refazer Tudo Aqui Cadê? Vou chegar na parte Final Eu acho Que é o último Pedacinho Pronto Chegamos Então gente Aqui é o Algoritmo Dois Salvem A tela Do algoritmo Dois Certo? Salvem A tela Do algoritmo Dois Com essa Tela Ampliada Pra gente Poder ir Pro algoritmo Três Já estamos Com uma hora De aula Parabéns A galera Que está assistindo De boa Estamos Com uma hora De aula Firmes E fortes E vamos Para o algoritmo Três Terminado O algoritmo Três Eu vou Eu acho Que são Três Algoritmos Deixa eu ver Aqui São três São três Algoritmos Terminado O algoritmo Três Tá? É um Algoritmo Um pouquinho Mais inteligente Um pouquinho Mais interessante Eu vou É Eu vou Abrir lá O algoritmo De pizzaria E a gente Vai discutir Um pouquinho Com ele Vai depender Do algoritmo Três O algoritmo Três É um pouquinho Mais complexo Talvez A gente Passe um Tempinho Maior Conversando Com ele Tá certo? Então Vamos lá Todo mundo Já bateu Foto Aí Vou Mostrar Aqui O exercício Do algoritmo Três Aqui Então O algoritmo Três Ele fala o Seguinte A prefeitura De paulista Fez uma Pesquisa Com a Quantidade X De habitantes Coletando Dados Sobre Salário E Número De Filhos Ok? Então São duas Coisas Você vai Ver Quantos Filhos Tem E qual É o Seu Salário Tá? Então Eu vou Criar Dois Vetores Vetor Um Salário E vetor Dois Filhos Certo? Então A gente Já sabe Que tem Dois Vetores Vetor Salário E vetor Filho Beleza? Então Eu quero Saber A média De salário Da população Eu quero Saber A média Do número De filhos O maior Salário E o menor Salário E quantas Pessoas Tem mais De dois Então Vamos lá Vamos Por partes Vamos Por partes Então Beleza Eu vou Fazer Aqui Agora Várias Modificações Eu vou Até Salvar Esse Algoritmo Aqui Esse Algoritmo Peraí Está Com o Vetor Teste Mas Eu vou Mudar O Nome Dele Aqui Peraí Eu vou Mudar O Nome Dele Para Qual é O Nome Do Exercício Lá Posição Vou Vou Exibir Exibir Pares Não Sei Deixa eu Ver Aqui Pronto Está Bom Chamar 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 de Mostrar Para Está Ótimo Está Perfeito Está Lindo Show De Bola Agora O Próximo É o Seguinte Vou Chamar De Pesquisa Paulista Beleza Vou Dar Um Salvar Como Pesquisa Paulista Beleza Show Então Vamos Lá Eu Vou Fazer Um Algoritmo De 8 Até 10 Um Algoritmo Desculpa Um Vetor E Esse Vetor Aqui Vai Ser O Vetor Chamado Salário Certo E Eu Vou Ter Um Outro De Filhos Que Também Vai Ser Um Vetor De 1 Até 10 Também De Inteiro O Salário Não É Inteiro O salário É Real Beleza O salário É Real Então Eu Mudei Para Real A Minha Variável Eu Vou Usar O que Eu Gosto De Usar Contador Eu Gosto De Usar Contador Não Gosto De Usar Uma Variável Com Nome I Fica Muito Genérico Para Minha Cabeça Mas Aí É Só A Minha Cabeça Mesmo Ok Ele Que A Média De De Salário A Média Média Percentual Então Eu Vou Criar Algumas Variáveis Aqui Essas Variáveis Não Precisam Vou Criar Algumas Variáveis Reais Então Média Salário Que Mais Média Salário Média Filhos Média Filhos Maior Salário Deixa eu Fazer o Seguinte Fazer Assim Real Para vocês Poderem Enxergar Direitinho Maior Salário Menor Salário Também É Real Tá Que Mais Que Ele Quer Média De Salários Média Do Número De Filhos Maior Salário Menor Salário E Percentual Percentual Mais Dois Percentual De Mais Dois Filhos Também Real Muito Bem Essas São As Nossas Variáveis Do Nosso Algoritmo Tá Então Nós Temos Salário Filhos É E Aí O usuário A primeira Parte Da Brincadeira Da Gente É Fazer Com Que O Preencha Né Então Digite O Salário Eu vou fazer uma coisa aqui Tá Pra eu saber qual é a posição que eu tô digitando É só pra saber qual é a posição que eu tô digitando Tá Aqui a minha variável de alteração é contador Eu mudei a variável lá pra contador E agora eu vou começar a ler as variáveis Eu vou começar a preencher os meus vetores Então o primeiro vetor é o vetor salário E o segundo vetor a ser preenchido É o vetor Digite A Quantidade De Filhos Certo Eu vou botar Eu vou resumir aqui QTD Que é pra ficar tudo na tela e vocês conseguirem enxergar Tá E aqui eu vou ler filhos Beleza Então a primeira parte da gente A primeira parte da brincadeira A gente lê todos os valores Então eu tô lendo todos os valores Todos os valores estão sendo aí devidamente preenchidos Tá E Tendo esses valores preenchidos agora Basta a gente fazer as nossas É Intervenções Vamos dizer assim Tá Fazer as nossas intervenções Pra que a gente possa Efetivamente Saber As informações que o Que o O programa quer Tá Então ok A primeira intervenção aqui A primeira informação que a gente quer Ter A primeira informação que a gente quer pegar É o que? É A média de salário Ok? Então vamos lá Vamos ver A média de salário Vai ser a primeira informação que eu vou buscar aqui no meu exercício Então para contador 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 Variando de 1 até 10 É Eu posso fazer uma coisa Básica aqui né Deixa eu fazer o seguinte aqui Total Fica fácil Salário Deixa eu botar essa aqui embaixo É melhor Colocar aqui embaixo Total Salário E total Filhos São São variáveis reais E aqui ó Pra cada vez que ele rodar Aqui dentro Eu vou fazer o seguinte Total Salário Vai receber Total Salário Mais Salário Contador Aqui eu tenho que alterar né Aqui não é i Aqui é contador Então deixa eu pegar isso aqui Ajustar essa parte Aqui é contador Também Aqui também E aqui também Beleza Beleza Então Tá aí Eu fiz a contagem Total De salário Eu fiz a contagem Total Agora De Filhos E total Filhos Vai ser Aqui é Filhos Muito bem Aqui gente Eu também tenho Uma outra variável Que eu posso adicionar Pra facilitar a minha vida Que é a total De filhos Mais dois Né Ou seja Se eu tiver Mais dois filhos A partir de três Maior que dois Se eu tiver Números Maior que dois Aí agora Eu vou poder Fazer Essa contagem Tá Então aqui ó Eu vou fazer um Se Filhos Contador É maior Maior que dois É maior que dois Se o total De filhos For maior que dois Aí eu vou Somar esse total Filhos dois Recebe Total Filhos Dois Mais Eu quero saber Deixa eu ver aqui A pergunta é capriciosa Tá É o percentual De habitantes Com mais De dois Filhos Hum Então não é o total De filhos É o total Em relação Ao número Da população Então aqui é mais um Certo Dos dez Quantos por cento Tem mais De dois filhos Aí eu disse assim ó Dos dez Trinta por cento Tem mais de dois filhos Vocês entenderam Essa parte aqui A pergunta é Uma perguntinha Bem diferente Eu não quero saber Das famílias Qual é o total Delas que tem É Por exemplo Tem uma família Com dez filhos E ao todo Todas as famílias Tem cem Então o percentual É dez Né Aí eu disse Não, mas peraí Uma família Com dez filhos Num total De Cinco famílias É vinte por cento Porque é um Para cinco Certo Então essa perguntinha É uma perguntinha Um pouquinho diferente Para a gente prestar atenção Nessa Nesse Nesse detalhe agora Da Do percentual De famílias Tá De famílias Que tem mais do que É Percentual de famílias Que tem mais de dois filhos Tá Bom É Pegar uma água Aqui Bom gente Agora O que é que falta Falta eu fazer as contas finais Né Vamos fazer as contas finais Aqui Fazer as contas finais Aqui Então A média De salário Vai receber A média de salário Vai receber o total salário Dividido pelo número De pessoas Que você vai ter aí É Ao todo Tá É Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou criar uma outra variável Cadê 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 Eu vou criar um contador Eu vou criar total Vou mexer na brincadeira aqui Sabe por quê? Eu faço o seguinte Se eu chegar aqui Se isso aqui total é dez Eu já mexo no algoritmo todo Sem eu precisar ir em cada pedacinho Basta dizer aqui Não Eu quero fazer pra cinco pessoas Eu quero fazer pra oito pessoas Eu quero fazer Entendeu? Então assim Basta eu chegar aqui no algoritmo E fazer essa mudança Que vai dar certo Inclusive Eu vou até fazer aqui a mudança Vou fazer pra cinco somente É Então o total Vai ser A média salarial Vai ser a média de salário Dividido O total salário Dividido por total A mesma coisa A gente vai fazer Pra total filhos Vai receber total filhos Não Média filhos Média filhos recebe Total filhos Dividido por total Então beleza Eu já tenho Total filhos Eu tenho média de salário Média de filhos E vou ver o percentual Falta uma coisinha Que a gente não fez ainda Mas aí a gente vai fazer Já já Tá? Então vamos lá Então média de salário Média de filhos E agora eu quero saber O percentual Então É o percentual De famílias Com mais de dois filhos Vai ser igual a Total Filhos 2 Dividido Dividido Pelo total Aqui vai dar Um percentual Mas aqui eu tenho Que fazer Com a minha Porcentagem 100 Vezes Isso aqui Tá? Porque você vai ter 5 dividido por 10 Vai dar 50% 5 dividido por 10 Dá 0,5 0,5 Você multiplica por 100 Pra dar o percentual total Então vai dar 50% Você tem 3 dividido por 10 Dá 0,3 0,3 Você multiplica por 100 Pra dar 30% É o percentual aí Que a gente vai ter Tá? Muito bem Então Tá tudo bonito Falta um negócio No nosso algoritmo Que eu não fiz ainda Tá? Mas é de propósito Ok? Eu vou dar um escrevo aqui agora Pra gente começar A mostrar os resultados Cadê? A média Ou É aqui não É aqui A média De salário É Média salário Deixa eu copiar A brincadeira aqui A média de filhos Média filhos Média filhos E O percentual De famílias Com mais de Dois filhos É Percentual Filhos Dois Pronto Olha aí Ainda é percentual filhos Percentual mais dois Deixa eu botar aqui Perk Mais dois Pronto Eu acho que é isso Gente Tá faltando uma coisa Tá? Mas eu vou rodar primeiro Essa parte E a gente volta Pra fazer a segunda parte Tá? Então vamos lá O salário Da família 1 2.500 Quantos filhos Da família 1 tem? 1 O salário Da família 2 1.750 Quantos filhos Da família 2 tem? 2 O salário Da família 3 3.000 Quantos filhos Da família 3 tem? 4 Salário Da família 4 2.000 Quantos filhos Da família 4 tem? 1 Salário Da família 5 3.500 Quantos filhos Da família 5 tem? Vou botar 2 Então vamos lá Vamos fazer a conta aqui A média de filhos 1 mais 1 2 2 mais 2 4 4 mais 2 6 6 mais 4 10 Certo? São 10 pessoas 10 filhos 10 filhos Dividido por 5 5 dá 2 Está perfeita aí a conta Só uma família Das 5 Uma família Das 5 Tem Mais do que 4 Mais do que 2 Filhos O que dá 20% 1 para 5 Dá 20% Também está aqui O percentual certinho E a média Vamos considerar Aqui A gente tem que somar Mas eu vou Aceitar que a média Também aqui Está certinho Tá bom? Então a primeira parte Do nosso algoritmo Está feita Falta uma coisinha Aqui dele Vocês podem até Aproveitar esse tempinho Que eu vou abrir Outro algoritmo Aqui agora Para bater uma foto Deixa eu ver aqui Que é esse? Será que é esse? É esse? Falta um pedaço Do nosso algoritmo Aqui para a gente fechar Tá? Deixa eu descer aqui Agora para vocês Pegarem a parte de embaixo Mas ainda não está pronto Não está finalizado A gente vai finalizar ele agora Está certo? Porque tem um pedaço Aqui que a gente Não fez ainda Que é exatamente Esse pedaço Que a gente vai começar A brincar agora Bom O que é que falta aqui No algoritmo? Deixa eu mostrar para vocês Cadê? Aqui Pessoal Essa parte aqui A gente já fez Essa parte aqui A gente também já fez E essa parte aqui A gente também já fez Certo? Então a gente já determinou A média de salário Da população A média do número de filhos Que a população vai ter E o percentual de habitantes E o percentual de habitantes Com mais de dois filhos Está certo? Então isso para a gente Já está pronto Já está funcionando Basta agora fazer a questão Do maior salário E do menor salário Então eu tenho que fazer Essa parte ainda Que não está pronta Então vamos lá Fazer essa parte aqui E aí eu vou aproveitar Vou fazer uma Uma pequena Lembrança de vocês De um algoritmo Que a gente fez Tá? Que é um algoritmo Que tem um procedimento Então vamos lá O que é que eu quero aqui? Cadê? Eu preciso agora Ter duas variáveis Tá certo? Eu preciso ter duas variáveis aqui Uma variável chamada Maior e menor Então Vou colocar aqui Maior E menor São duas variáveis Que eu vou ter aqui Tá certo? E essas duas variáveis Eu vou fazer Exatamente para saber Se o meu número É se o meu salário É o maior Ou o seu salário Vai ser o menor Tá? Então vamos lá É... Aqui dentro Dessa parte Eu vou acrescentar Uma brincadeira Que é o seguinte É... Eu tenho um outro aqui Deixa eu ver se o outro Aqui eu tenho a troca Eu estou pegando Eu estou pegando algoritmos Que a gente já usou Para a gente Reordenar Tá certo? Deixa eu ver aqui Para ver se a gente consegue Aproveitar o que a gente já fez Em outros algoritmos Tá? Eu acho que esse algoritmo Do maior e do menor A gente fez em sala de aula ainda A gente não fez na live A gente fez em sala de aula Então tudo bem Vamos por aqui mesmo É... Então gente O meu maior e menor Eu vou Fazer aqui Ó O maior Vai começar Com zero E o menor Eu vou começar Com um milhão Certo? Então eu começo O maior com o valor zero E o menor com o valor um milhão Por que isso? Porque eu vou comparar Os meus salários E eu preciso de uma variável Um valor de início Ok? É óbvio que o salário do cara Vai ser menor do que um milhão Então eu vou começar Com o valor lá em cima Se o meu salário for dois mil Eu pergunto Dois mil É menor do que um milhão? Ele vai dizer que é Então esse é o salário menor Tá certo? Ao contrário Dois mil é maior do que zero? É Então ele começa com dois mil Então a brincadeira É a gente ter um valor inicial Pra gente fazer a comparação Tá certo? Então eu parti aí Do zero Pra o maior E do um milhão Pra o menor A gente faz ao contrário Tá? A gente no menor Dá um valor lá em cima E no maior Dá um valor lá embaixo Pra poder a comparação inicial Dar certo Então vamos lá Se É O meu salário Digitado For maior do que o salário maior Então Eu vou fazer uma troca aqui Vou botar meu fim se aqui E vou fazer uma troca Tá? É Maior Recebe O meu salário Tá aqui Ele agora é o maior Ok? A mesma coisa eu vou fazer pro menor Se O salário Colocado For menor Que o menor Então Vou botar meu fim se Pra já deixar aqui bonitão Se for menor Então o menor Recebe O salário Pessoal Vocês compreenderam Essa pequena Brincadeira Que eu fiz aqui Pra eu determinar qual é o menor E qual é o maior Tá? Qual é a ideia? Quando você começa Com o salário zero Vou falar logo do maior Tá? Eu comecei com o salário zero Aí o cara digitou Um salário Mil e quinhentos Mil e quinhentos É maior do que zero? É Então troca E o maior agora é mil e quinhentos Agora o salário aqui é maior O salário agora é mil e quinhentos Aí uma pessoa digita mil e duzentos Mil e duzentos é maior do que mil e quinhentos? Não Então continua sendo mil e quinhentos Dois mil Dois mil Dois mil é maior do que mil e quinhentos? É Troca Agora o salário é dois mil E assim sucessivamente Tá? Quando a gente vai falar do menor O menor A lógica é ao contrário Eu começo com o salário de um milhão Lá em cima Aí o cara bota um salário de mil e quinhentos Mil e quinhentos É menor do que um milhão? É Então agora o salário menor é mil e quinhentos Digitou o salário dois mil Dois mil é menor do que mil e quinhentos? É não Então Próximo Dois mil e quinhentos é menor do que mil e quinhentos? Não Próximo Mil e duzentos é menor do que mil e quinhentos? Mil e duzentos é menor Então mil e duzentos por ser menor Troca E o salário menor agora é mil e duzentos E assim a gente vai É Fazendo a verificação Pra saber qual é o salário maior e qual é o salário menor Beleza? Bom dia aí pro Raí também É E aí eu vou agora fazer o final do nosso algoritmo Tá Que é Escrever né O menor salário É Menor E aí eu vou copiar esse troço pra facilitar O Maior salário é Maior Pronto Vamos testar Vou salvar aqui o danado Salvei Vou testar Então vamos lá Salário um Mil e quinhentos Quantidade de filhos Três Salário dois Três mil Quantidade de filhos Dois Salário três Quatro mil e quinhentos Quantidade de filhos um Salário quatro Dois e cinquenta Quantidade de filhos Dois E salário cinco É Sei lá velho Dois e quinhentos Quantidade de filhos um Pronto Olha aqui Vamos ver o resultado Aqui eu dei uma média mais baixa A média de filhos é um ponto oito Tá Então Dois com dois Um com um Dois Quatro Seis Nove Nove dividido por cinco Deu um ponto oito Beleza? Tá certinho O percentual de famílias com mais de dois filhos é vinte por cento Deu vinte por cento de novo porque somente uma Né? Uma com três aqui É... É... A média salarial foi calculada Ela tá aqui Tá? O menor salário Vamos ver Mil e quinhentos Três mil Quatro e quinhentos É exatamente o menor salário é mil e quinhentos Tá aqui Beleza? E o maior salário é o salário de quatro mil e quinhentos que foi digitado aqui Então Tá filé Tá show O nosso algoritmo Tá todo funcional Tá prontinho E eu terminei aqui agora A... A... O exemplo Tá? Eu vou fazer uma coisa aqui Rapidão Cadê? 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 Deixa eu diminuir rapidinho aqui Só a fonte Pra ver se cabe Um pedaço maior do algoritmo na tela Pronto Bata uma foto dessa primeira parte Bata uma foto dessa primeira parte Que eu vou exibir a segunda parte Pra gente terminar esse pedaço da aula da gente Dos exercícios E aí eu vou abrir Agora O... Vou abrir agora o O algoritmo da pizzaria Pra gente poder É... Deixa eu até aumentar aqui Rapidinho Será que consigo? Não Acho que tá no tamanho máximo aqui, né? É... Não consigo Aumentar muito mais Do que tá agora Deixa eu ver aqui Pronto Esse é o tamanho máximo Que eu consigo deixar aqui na tela É... Eu vou abrir o algoritmo da pizzaria Pra gente poder É... Dar uma olhada nele E começar a usar Começar a usar Vetores Lá no algoritmo da pizzaria Que é o algoritmo mais completo Tá? E que no final do semestre Eu espero a gente ter Um programinha quase funcional Quase completão Tá bom? Tá bom? Vejam aí Vejam aí Bato um foto Pra gente poder É... Partir pra próxima Pro próximo Exemplo da gente Deixa eu ver Ok 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 Eu tô lendo aqui as mensagens Da empresa Tá? Pra ver... Pra ver problemas aqui Que possam estar ocorrendo Tá? Pessoal Eu vou pedir pra vocês Trinta segundos Tá certo? Só pra eu Fazer uma Coisinha aqui Rápida É trinta segundos E aí eu volto Tá certo? Rapidinho Tá certo? E aí 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 Ok, estamos de volta Deixa eu passar para a parte de baixo aqui do algoritmo agora Cadê, cadê, cadê? Pronto, pode bater a foto agora da parte de baixo Para a gente poder seguir para o próximo algoritmo da gente, tá? Beleza, fotos batidas Vamos agora para, 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 para Vamos para o nosso algoritmo mais interessante Começar a colocar aqui no algoritmo da pizzaria vetores Então eu vou abrir aqui o danado Inclusive vai ser o pizzaria da prova Cadê, 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 cadê? É aqui, pá Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um salvar como Restaurante Vetor Vou botar vetor matriz, tá? Porque a gente vai, vai trabalhar com vetores e matrizes aqui nesse cidadão Então, vamos mudar algumas coisas Bom, pessoal, então o que é que eu posso mudar logo de cara aqui? Vê, aqui, ó Na mesa, tá certo? Eu tenho aqui um total que eu posso chegar Esse total aqui eu posso dar um enter E aqui na parte da mesa eu posso criar um vetor, né? Então mesa, na verdade Mesa vai ser um vetor Tá certo? De reais Então mesa vai ser um vetor De um a oito Porque são oito mesas Tá certo? De real Então a primeira mudança básica que eu posso fazer aqui É nessa brincadeira Tá? Já mudou bastante aqui Outro ponto que eu posso mudar aqui também É a mesa ocupação, né? Então vou chamar de mesa O Que vai ser também um vetor Também de um a oito Tá? De inteiro Então Outro Outro vetor aqui, ó Que eu posso inserir na minha brincadeira Garçom também Garçom vai ser um outro vetor Um vetor De duas posições Porque são dois garçons Tá? De real Então aqui eu já comecei a inserir vetores No meu algoritmo da pizzaria Então essa é a primeira parte Pelo menos pra gente começar por enquanto Aqui Tá certo? E eu vou substituir as variáveis agora Pra gente poder colocar aqui os valores Então vamos lá Aqui, ó Eu vou ter mesa O Na posição 1 Então vai ser a ocupação Da mesa Tá certo? Da mesa do restaurante Na posição 1 E nos outros Eu vou copiar aqui Vou substituir Todos os valores que tem aqui Pelos valores do meu vetor Obviamente Editando Conforme a necessidade Então eu vou botar aqui Aqui também Aqui também Aqui também E aqui no final também Agora Eu preciso editar, né? Mesa 2 É mesa 2 Mesa 3 É 3 Mesa 4 4 Aqui é mesa 8 Aqui é mesa 7 Aqui é mesa 6 E aqui é mesa 5 Pronto Resolvido Essa questão Tá? Já estamos nessa parte inicial Funcionando Sem grandes problemas Vamos descer aqui agora No algoritmo Para a gente ver O que a gente precisa fazer Tá? Aqui, ó Toda essa parte aqui Eu não preciso mais fazer Eu vou somente fazer isso aqui, ó Tire essa parte Não precisa mais E eu vou dizer aqui o seguinte Eu vou ler o número da mesa Então mesa O valor que ela colocou lá O número da mesa Que foi colocado Recebe 1 Muito mais fácil Muito mais fácil Tá? Ou seja Eu vou pegar a mesa Pelo número da mesa Que foi digitado Que foi apresentado Eu vou atribuir A esse número O valor 1 E aí O meu algoritmo Já vai mostrar aqui Direitinho O meu vetor Como é que vai ser A mesa Se ela está ocupada ou não Muito mais simples A brincadeira Só que aqui É a ocupação, né? Então a variável aqui É a ocupação Mesa ocupada Mesa O Tá? Ficou muito mais fácil Esse pedaço Vamos ver outro pedaço aqui Que também vai ficar mais fácil Aqui, ó Então A mesa Que você digitou o número Vai receber O valor que ela já tinha Mais o valor da conta Que está sendo colocado Que é esse aqui Tá? Ctrl C Ctrl V Pronto E a mesa Ela também agora Vai ser desocupada Então a mesa já digitada Vai ser desocupada Ela vai receber o valor 0 Então, gente Todo esse pedaço Que está aqui Morreu Não preciso Desse pedaço Tá? Então Aqui já está Eu já calculo A conta da mesa Eu já calculo Ou determino Que a mesa está ocupada Ou desocupada Só com essa opção aqui E a mesma coisa Eu faço com o garçom Então o garçom O garçom que você digitou Um ou dois Vai receber o valor Que ele já tinha antes Mais Os 10% Que ele está recebendo agora Pronto Deixa eu ver se está Acho que não tem mais nada por aqui É isso mesmo E aí Essa parte aqui Ó Eu posso Matar também Vê como ficou Muito mais simples Agora o meu algoritmo Muito mais simples Utilizando o conceito De vetores Eu reduzi demais A complexidade Tirei muitas linhas Que estavam desnecessárias Que se ficaram agora Na verdade Desnecessárias E até A compreensão Dele ficou melhor Ele está muito mais Inteligível A leitura Do algoritmo Está melhor A leitura Do 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 processo Como um todo Está melhor Está certo? Então vamos lá Vamos continuar aqui Para ver quais as outras mudanças Eu preciso fazer Então aqui Não preciso mudar mais nada Aqui está beleza Agora aqui no total Eu tenho que fazer uma mudança No total aqui Eu tenho que fazer uma mudança Então eu tenho que fazer um para Eu tenho um contador Tenho né Deixa eu ver se eu tenho um contador Aqui em cima Se eu não tiver contador Eu vou adicionar um contador aqui Não tenho um contador Eu vou adicionar aqui um contador É um inteiro Plim Pronto Para Contador De um Até oito São oito mesas Faça Vou botar um fim para aqui E o meu total Vai ser o total Mais Mesa Contador Pronto E aí eu somo todas as mesas Está certo? Eu somo todas as mesas Ao total Para que eu tenha o total geral Da minha Do meu dia Está certo? E agora para exibir Basta eu fazer isso Eu vou até Fazer assim Para facilitar a minha vida Pronto Eu exibo a mesma variável Só com os valores Que ela tem Em cada um dos seus elementos Do vetor E aqui o garçom um E o garçom dois Eu acho que está pronto Vamos testar Vamos ver se vai Vai explodir aqui Alguma coisa Então Aparentemente Está tudo bonito Eu vou ocupar uma mesa Então Ó Para ocupar a mesa Eu vou ocupar a mesa Três Eita E ele aqui não gostou O que foi que ele não gostou? É... O índice deve ser um inteiro Ah Perfeito Gente Perfeito 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 Eu estou usando uma variável temp Aqui Que eu usei para tudo Né? Eu usei uma variável temp Para tudo Onde é que está? E essa variável temp Aqui Ela é real Então Eu vou criar essa variável aqui Vai ser o variável de índice Então Os meus índices Vão ser inteiros Tá? Índice não pode ser É... Minha variável aqui Não pode ser real Então Então aqui na verdade É o índice Ele vai ler o índice Para eu saber onde é que eu vou colocar A mesa Beleza Aqui também tem que ser o índice Que a variável não pode ser A variável não pode ser É... Inteira Não pode ser real Tem que ser inteira O garçom também Vou trabalhar com o índice Ok Deixa eu ver se eu tenho mais algum lugar Aqui é contador Aqui é inteiro Então está tudo beleza Ajeitei Vamos testar de novo Vamos lá Vou ocupar de novo a mesa 3 Aí deu beleza Olha aqui ó Que lindo velho A mesa 3 está ocupada Tá? Vou ocupar a mesa 6 Vou ocupar a mesa 7 E vou ocupar a mesa 1 Certo? Então vamos fazer as contas agora C Qual vai ser a mesa? A mesa 1 A mesa 1 O garçom também vai ser o garçom 1 Quantas pessoas tem na mesa? Ah! Ele vai gerar a conta Eu não coloquei os valores Tudo bem A mesa 1 está desocupada Eu vou ocupar de novo a mesa 1 Vou colocar refrigerantes Isso é uma coisa que a gente vai ajustar no nosso algoritmo Tá? Ele A gente vai poder inserir os valores E aí ele vai saber que mesa tem Quando a gente trabalhar com matrizes Aí a gente vai ter um algoritmo show de bola Vocês vão ver que o negócio vai ficar lindo Então eu vou botar 4 refrigerantes na mesa 1 Uma pizza grande na mesa 1 E tá bom Aí agora eu vou calcular a mesa 1 Mesa 1 Garçom 1 4 pessoas na mesa Fez a conta Tá show Fechou Agora mesa 2 Eu vou botar refrigerantes 3 Pizza média 1 E agora eu vou calcular a conta Da mesa 3 Mesa 3 Garçom 1 de novo Tem 3 pessoas na mesa Beleza? Calculei a conta Agora eu vou pra mesa 6 Mesa 6 Eu vou adicionar refrigerantes na mesa 6 Vão ser 4 refrigerantes Vão ser 2 pizzas pequenas 1 pizza média Vou calcular agora Mesa 6 Garçom 2 Quantidade de pessoas na mesa 3 Show! Agora só falta a mesa 7 Então mesa 7 Eu vou colocar 2 pizzas médias Vou colocar 3 refrigerantes Vou fazer a conta agora São 3 pessoas na mesa Garçom 2 Eita, a gente tem mesa 3 Vai dar errado aqui Mas tudo bem Vou fechar Pra gente poder fechar a brincadeira Vou fazer a mesa 7 Só pra gente fechar Refrigerante 1 Pizza pequena 1 Vou calcular Mesa 7 Garçom 2 Pessoas na mesa 1 Fechou F Pra calcular a conta do dia Quanto foi que eu tirei no dia? E tá aí o meu apurado no dia Tá certo? O total da mesa 1 O total da mesa 3 O total da mesa 6 O total da mesa 7 Quanto que o garçom 1 recebeu de gogeta Quanto o garçom 2 recebeu de gogeta Tá Tá muito legal a brincadeira Tá certo? E a gente vai continuar Tá, viu gente? Vamos continuar aí A melhorar esse algoritmo Esse algoritmo É como se fosse um algoritmo Que a gente termina o semestre Com ele todo prontão É... Com um monte de coisas aí funcionando Vamos tal... Se der tempo A gente vai tentar gravar no arquivo Usar um banco de dados Vamos fazer umas brincadeiras bem legais Tá? Isso aí se der tempo Beleza? Se não der tempo Então paciência A vida segue Faz parte É... Gente É... Tem dúvidas Com relação ao material Que a gente conversou hoje Qual é o trabalho de vocês? É pegar esses 3 algoritmos Que estão lá no exercício Refazer E colocar lá na sala do Skula Tá? Colocar lá na sala do Do Classroom Na sala do Classroom Pra que vocês possam aí É... Acompanhar Fazer o exercício E acompanhar que vocês estão Efetivamente assistindo aula É muito importante assistir aula Gente É muito importante assistir aula É muito importante Estar presente aqui na sala Tá certo? A gente conversando Vocês me dizendo Quais são as dúvidas Que vocês têm Tá? Lucas Deu pra entender Mesmo com a internet tendo caído E você perdido o primeiro ponto Eu acho que a gente conseguiu recuperar Né? Então assim Eu acho que conseguiu entender aí A tática, né? De a gente continuar E depois Se você tivesse dúvidas Alguma coisa Você ir colocando Eu acho que funcionou Né? Então pessoal Fala pros colegas Tá? Fala pra turma aí A sala Eu percebi que quem vem pra aula Quem tá presente aqui Na nossa live Quem entrega as atividades Foi o pessoal que conseguiu Se sair melhor na prova Ok? Então teve gente Que não veio pra aula Não participou e tal E aí infelizmente Ficou com uma nota Um pouco menor Na primeira avaliação Tá certo? Então O Lucas deu ok aí Beleza Então gente É importante que vocês tenham Essa consciência De vir pra assistir a live De tá aqui participando Fazendo os algoritmos Entregando os exercícios Porque isso no final Vai fazer com que a gente Tenha um aproveitamento melhor E é isso que eu quero Eu quero que a gente tenha Um bom aproveitamento No final do semestre Bom Pra finalizar Nossa live de hoje Eu vou lembrar vocês Da atividade Que é uma atividade Que vale um ponto E é um ponto Pra primeira prova ainda Certo? Então é um ponto Pra primeira prova ainda É A importância É O Saulo tá dando Um valeu Obrigado aí Pela participação Na verdade Eu que agradeço Então A importância Da lógica de programação Para a rede de computadores E vocês vão trazer É A importância Lugares onde vocês Podem aplicar Programação E se vocês quiserem Trazer exemplos Tá certo? Esse material Vocês tem que entregar Pra mim até o dia 7 Dia 7 é o dia final É Pra vocês fazerem Essa entrega É na próxima quinta-feira Tá? E mais uma vez Vale um ponto Por favor Coloca isso lá No grupo de vocês É O representante Tá assistindo aula Agora não? Me responde aí Pessoal Se o representante Tá assistindo aula É E quem é o nome Do representante Eu não lembro O nome do representante Tá certo? Se o representante Tá assistindo aula Talvez eu tenha aqui No meu Na minha listinha Cadê? É Representante Deixa eu ver aqui Eu não sei se o representante Tá assistindo aula É Mas tudo bem Se não estiver assistindo aula É só vocês depois Passarem pra ele Pra ele colocar lá No grupo Tá certo? E Fazerem aí Toda 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 Essa parte De É Aviso Né? Aviso Pra que a gente Possa Ter O maior número De pessoas Entregando esse material Pra gente Tá certo? Então É importante que o maior número De pessoas Entregando o material Significa que vocês vão ter Maior pontuação E essa maior pontuação Também vai ajudar a gente A É A ter um resultado Mais interessante Aí na prova Tá bom? É Se inscrevam Se inscrevam Na Se inscrevam Na No Meeting Lembre que o Meeting vale um ponto Tá? Então se inscrevam No Meeting Não deixem de se inscrever É importante Mas faz um favor Pra mim Coloca no grupo Pessoal O professor passou Um trabalho Valendo um ponto Extra Pra primeira prova Vai lá Na sala Do Classroom Que o trabalho Está lá Eu estou colocando O trabalho Agora Terminando a aula Eu coloco O trabalho Lá Tá bom? Então senhoras e senhores Estou aí agora Encerrando O nosso dia de hoje Tá? Agradecendo aí A vocês A participação Já subiu aí Já está subindo aí A musiquinha Tá? Valeu aí Pra Por quem Pôde participar Obrigadão Tchau pra vocês Até Próxima Quinta-feira Tá? Bom feriado Fique em casa Tome conta Das pessoas Saúde pra todo mundo Abraço aí galera Até mais Tchau Tchau galera Obrigadão Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau.